Amigos, sejam bem-vindos à Má Aventura e Pescaria do Gauchim. Estou aqui no Porto Batista. Aqui me encontrei com o meu amigo Maico, da onde é? De Caxias. De Caxias do Sul. Eu ia aproveitar e mandar um abraço a todos os pessoal da Caxias do Sul lá. Os manos da pescaria, tenho bastante amigo lá. Show de bola. E ele aqui, o caiaque, o caiaque dele, show de bola. Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho aqui. Pensa no... como é que é a marca dele, desse aqui? É o Milha Náutica, um Airo. Um Airo da Milha Náutica. Tem pedal, tem tudo. Mas tu não vai se distanciar, né, Charles? Não, não. O velhinho vai ficar só no remo lá, né? Muito devagar, muito devagar. Show de bola. Pessoal, vou acompanhando a segunda aventura de caiaque do Gauchim, aqui no Porto Batista. Eu vou botar a localização aqui do local. É lindo o lugar aqui. Show de bola. Vamos botar os caiaques na água agora. E vamos para a aventura aí, pegar... Os peixinhos que bater, tá bom, né, Charles? O negócio é aventura. Então tá, até daqui a pouco. Aí, Charles, ó. Esperar tu aqui, Charles. Ah, Deus do livro, né, Charles? Aí, ó. Que água, né, pessoal? Esperar o Charles entrar aqui. Desligou? O pedal tem que esperar sair do... Tem que ser mais alto. Mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Senão ele pega embaixo. Opa! Vamos lá, então, Charles. Tu conhece melhor aí. Tu vai que eu vou te seguindo. O Charles. Vamos subir ou vamos descer? Aonde tu achar melhor, Charles? Vamos lá, pessoal. Acompanhe a aventura dos Charles. Quantos metros tu acha que é aquilo que dura? Ah, deve ser mais que uns 30 metros. 30 metros? 30 metros. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Aí, pessoal, ó. Primeira atirada do Charles. Fígado de frango de gado. Um milho. Um grãozinho de milho. Vou dar uma cevada aqui e já era. Vamos ver se bate o primeiro peixe. Aqui é fundo. Acompanhe aí, pessoal. Assim que bater o primeiro peixinho aí, já puxei. Vamos atravessar, mas tava desse lado aqui, mas tá... O vento tá pegando direto aqui e não deu nem maçã ali. Vamos mudar o ponto. Vamos lá perto desse barco, lá. Vamos dar um ponto. Vamos lá. Fiz esse barco, peixinho. Aqui não veio, né? A aventura tá dando. Pessoal, vou tentar aqui desse lado agora aqui. Vamos ver qual é que é do bicho. Pessoal, falei com o Maicon ali, né? Vamos lá na Ilha Fanfa lá. Aqui não deu nem maçã. Vamos tentar. Tentar ir lá. Aqui lá eu acho que é mais garantido. E aqui tá muito... Tá muito correndo demais aqui. Lá, pelo menos, a semana passada deu bem. Pessoal, concordemos? Meu amigo Maicon, nós vamos lá na Ilha Fanfa lá, né, Charles? Tem tempo, né? É cedo ainda. A gente tentou aqui, não deu ainda. Mas vamos lá. Acompanhem que vai ter pescaria ainda, pessoal. Pessoal, estamos aqui na Ilha Fanfa aqui. Vemos aqui onde eu fiz o primeiro vídeo de caiaque. Então, o meu amigo, tô aqui com... Vamos... Vamos entrar na água agora. Vamos mudemos lá. Lá não deu. Lá no Porto Batista tava muito... Não tava... Tava correndo demais a água e tinha um vento direto lá. E aqui, como semana passada deu bem aqui, vamos tentar aqui daí. Acompanha aí. Né, Charles? Vamos lá. O Charles vai correr, mas agora é o Charles? Não. Vamos pra cima, Charles. Vamos fazer a volta aí pra... Vamos lá então, Charles. Vamos lá no lugar, vamos pro outro e é que legal. Olha, uma bandida tem que continuar com aquele templo pra pegar o peixinho. Não é que um dia lindo, pessoal. Fechou, né? Tá frio, mas não tá que nem aquele outro dia. Aquele outro dia eu passei frio mesmo. Agora tá frio, mas não é tudo isso. Pessoal, encostei aqui onde eu peguei semana passada umas brancas. Tá bem pouco vento, ó. Deu uma acalmada aqui. E o Charles vem vindo lá embaixo, ó. E tá longe o Charles. Tá remando, não tá no pedal. E é pesado aquele saiaque dele. Mas logo ele já chega aí. Acompanha aí, pessoal. Pessoal, já vem vindo a primeira. Uh, que chorar, hein? Só cheguei aqui e já peguei a primeira, ó. O Charles tá lá embaixo. Vamos guardar o primeirinho, peixe, já. Já bateu, ó. Ô, Charles, primeiro. Aham, já bateu. Show. Lá vem ele, ó. O Charles chegou. Vai encostar do lado aqui. Ele veio, ele tirou o pedal achando que era mais ruim. Que era fácil, mas... Passou, chegou agora. Depois de uma hora, né, Charles? Não é pra tanto também, né? E aí? Aí, pessoal, ó. Ó a linhazinha, ó. A minha linha puxando de novo, ó. Daqui a pouco vai mais um. Aqui, ó. Aqui, esse lugar aqui na... Na ilha Fanfa, aqui. Aqui a ilha Fanfa é lá, né? Show de bola aqui no estaleiro... Vitória, eu acho que é o nome do lugar aqui. Acompanha aí, pessoal. Vamos puxar o peixinho daqui a pouco. Ali, ó. Ih, aqui tá puxando de novo. Pessoal, tá batendo outra aqui nessa aqui, ó. Vamos ver se vai correr o bicho. Vai lá, vai correr. Corre, bicho. Ui, aqui vem indo outra, pessoal. Ih, que um bicho é brava aí, ó. Mais outra, pessoal. O meu amigo Mike tá se ajeitando ali. Daqui a pouco eu já pego o peixe também. Show. Vou acompanhando aí. Vindo mais uma, pessoal. Ui, essa aqui é maior. Show, né, pessoal? Vai dar mais um frito. O Charles e o amigo Mike aqui. Eu quero filmar ele pegando um. Ele tá arrumando agora os anzols dele. Logo eu já vou filmar ele pegando um aqui. Tá batendo o bicho. Pessoal, mais um. Ô, guria, sai da água, ó. Ui, essa aqui é maior, ó, Charles. Isso aí. Deixa eu ver a minha outra linha junto. Ui, aqui eu fiz uma maiação. E o Charles não pegou nenhuma ainda, mas daqui a pouco ele pega. E, ó, pessoal. Show, né? O Charles aqui. Ô, Charles. Ali. Como é que tá, Charles? Vamos pegar a primeira, Charles? Vamos pegar, vamos pegar. Fisga um aí, Charles. Que ruim, eu vim vindo mais uma, Charles. Essa é bruta aí, ó. Show, né? Bonita. Bonita. Charles, acho que pegou um aí, Charles. Traz aí. Vamos ver, Charles. Nossa, hein? Ó, bonitinha, bonitinha. Mas é, ó. Primeiro peixe. Ó. Pescaria com o Charles. Aí, ó, ó. Argolemo. Demorou, mas veio, né, Charles? Isso aí. Show de bola. Vai pro Bocó, né, Charles? Vamos lá, vamos levar essa daqui. Pessoal, vim vindo mais um bicho. Uiá. Mais outra. Isso aqui dá pra fazer inteira, né? De frito. Show de bola, né, pessoal? Pessoal, vim vindo mais uma bruta aqui, o bicho. Eu acho que é um dourado, Charles. Vai pro lá. Vai pro lá. Vai pro lá. Vai pro lá. Vai pro lá o bicho. Vai pro lá o bicho. Vai pro lá o bicho. Uiá, quer. Essa aqui é gordura, né, Charles? Meu filho. E, pessoal, ó, o Charles tá trazendo mais um aí. Puxa o bicho, Charles. O maior delas, Charles. Mostra aí. Ó, o Charles, ó. Bonita, bonita. Bonita essa aí, né, Charles? Show de bola. Ó a alegria dele, do Charles, ó. Vamos lá. Tá louco, Charles. Show de bola. Acompanha aí, pessoal. O peixe tá batendo aqui. Aí o lugarzinho, ó. O mesmo lugar que eu tava semana passada, hein. Pessoal, vim vindo. E mais uma aqui. A enrolação do Charles, né, hein. Mais outra saicanga branca. Olha, botei o dedo dentro da boca da Charles. Aí. Show, né, pessoal? Pessoal, fazer um lanchinho. O Charles já tá comendo o lanche dele, né? Vou botar um cafezinho aqui. Eu trouxe uma térmica cheia de café por causa do frio. E, ó. Ó a fumacinha aí, pessoal. Uh, bicho. E os peixes. Deu acalmada. Agora eu vou tomar um café. O Charles tá do lado aqui, mandando ver também. E aí, pessoal, ó. Sanduvinho. Cafézinho do Charles. E vamos fazer um lanche agora. E depois pro peixe. E aí, vamos fazer um lanche. Onde o André pescando bastante ali, que ele pegou aquela carpa grande. Vamos ali, que ali sempre dá umas banhas, umas banhas graúdas. Aquele dia que eu tava sozinha, eu não vinha ali. Por causa que tava muito vento, bem mais vento que hoje. Vamos ali dar uma feitada ali, pessoal. Mas tudo bem. Um pouquinho pra cima, Charles. Pessoal, vem vindo. E é burota essa aqui. Nós troquemos de lugar. Essa tá brigando. Essa aqui. É a monaia. Mas olha aqui, pessoal. Olha o tamanho. Show, né? Aqui nós troquemos de lugar. Vemos pro lado de cá. Onde o André pegou a carpa aquela vez. Show de bola, né? Pessoal, vem vindo mais um. E tá brigando, bicho. Meu, essa aqui deve ser o tamanho da outra, eu acho, o maior. Meu, olha o tamanho desse bicho aqui, Charles. A gordura. Pessoal, eu vou mostrar na outra câmera ali. Show de bola. Olha o tamanho desse bicho. Pessoal, olha o tamanho dessa saicanga aqui. É branca. Como é que chama lá? Tu chama essa aqui também? Saicanga branca também. É, tem vários nomes, vários locais tem os nomes, né? Olha o tamanho, pessoal, olha. Show, né? Essa aqui é a maior que eu peguei até hoje, né? Vou medir ela, Charles. Não, tem que ser de lá. Ah, sim, é. Aí, pessoal, olha. Tamanho. Quase em 30 centímetros. 20, deve dar uns 29, né, Charles? Show de bola. Vamos lá, mostra. Pessoal, vem vindo. Uma mais bruta que aquela ainda, pessoal. Olha a briga, olha. Olha o jeito que está brigando. Nossa, essa é a grande, Charles. Tomar e não perder. É grande essa aqui. Se eu tirar da água, vai ter o bicho. Pessoal, olha o tamanho dessa saicanga aqui. Essa branca, olha. Show de bola. Ih, pessoal, olha. Show, né? Acompanha aí. Tirar o Charles, ó. Pegando mais uma. Puxa o bicho, Charles. Olha o tamanho. Segura perto de ti, Charles. Top, top. Segura que está perto de mais de mim. Aí, ó. Pessoal, olha o tamanho desse bicho aí. Show, né? Vamos tirar uma foto aí, Charles. Show de bola. Pessoal, mais outra aqui. Puxa aqui o vento e começou a bater as brancas bonitas, né? Vamos, guri. Aparece aí, Charles. Pessoal, mais outra. No fígado de gado e no fígado de frango, ó. O de frango, eu boto aquela elástico, linha elástica, né? Mas, ó, show de bola, né? Tudo bom, amigo? Tudo certo. Aí, ó, o Charles e o peixe. O peixe está por aí. É. Me conheceu então, Charles? É, sempre está assistindo os teus vídeos. É, pegando a marinha, ó. Mas, ó, pensa em branca, Charles. Peguei aqui umas brancas bonitas, ó. Eu também peguei bastante ali em cima. Eu estava aqui hoje de manhã, aqui eu perdi duas piavas bonitas ali. Uma piava bateu. É, estava batendo de manhã. Mas, ó. Eu estava com milho muito duro, né? Ah. Não, eu nem tentei com milho, eu tenho milho azedo aqui. É? Aham, eu ratei, né? Eu estava bem ali, ó. É? Você sabe daquela árvore lá? Não, nós fomos lá no Porto Batista. Não teve como ficar lá. Daí, como eu pesco bastante aqui, eles não vão vir aqui. Ah, muito vento? É muito vento. Aqui onde eu estava na curva, não tem nada de vento aqui em cima. Não, mas está, ó, agora está dando gosto de pescar. É. Então, tá, Charles. Obrigado por estar acompanhando lá. Um abraço, hein? Então, vamos lá. Aí, vai puxar, Charles. Meu! Nossa, que charla! Olha que abrilha, olha aqui. Essa aqui é do tamanho da outra grandona. Tem, guria! Essa aqui bateu o recorde, Charles. Um bifão. Um bifão. Que lava de... Nossa, bem, está maior de todos. Não. Que lava, hein? Pessoal, olha o tamanho. Que lava de branca, pessoal. Aí, ó. Não tem escapar, né? Pegou bem, não. Show de bola. Olha o regulinho. Olha o regulinho. Está certo, hein? Está certo. Está quase que ia na água, né, Charles? Está batendo o outro aqui, Charles. O sal vivo, Charles. Bem-vindo? Me chupando. Sal vivo. Bem-vindo? Bem-vindo? Bem-vindo a tua. Traz aqui, Charles. Não sei se eu vou conseguir filmar, Charles. Mostra. Aí, Charles. Bem rebolando. Bem, mostra aqui na câmera. Bem rebolando. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha, hein? Mostra, mostra. Show, né? Não dá para mostrar tudo, porque não dá para virar aqui, Charles, parafusado. Show de bola. O Charles pegou mais uma ali. Acho que deu para ver, né, o peixinho. Deus, o livro. O Charles é bucha, né? Tudo bom, Guilhado? Tudo bom? Meu peixe, muito peixe, hein? Eu passei antes e dei um oi para vocês, né? Segura aí, Charles. Bota de frente lá para o Charles. Chega aí. O Charles velho. Como é que está? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Se encontremos nessas pescarias. Bota mais para cá. Aqui, Charles. Aí aparece nós três, quatro. Aí, Charles velho. O meu amigo está se estourando para ir no banheiro. Não sei o que é. Não vou entrar em detalhes. Ele largou. Largou o leque lá. Eu acho que é o dois. Largou o... Ô, Charles, eu vou dar um adesivo e já vou descer. E nós vamos ter que pegar isso. Sabe, nós moramos lá em... Eu moro em Estança Velho. E daí o... A gente acompanha tudo. É. Eu liguei para minha esposa. Pensa na branca que eu peguei, mano. Mas como que pegou branca? Hoje? Branca hoje é adoidado. Aqui, Charles. Os adesivos. Tá. Não sei o barco de vocês. É meu. Pode botar um no barco. Tá. Ô, Ganchinho. Charles, não é fácil. Então, a gente acompanha todos os teus vídeos. É. Ô, Charles. Tá aparecendo, Charles. Tá aparecendo aí. Aham. E... Mas como é que pegou essas brancas? Eu vim com a gente pegar a branca. Eu vou mostrar uma aqui, Charles. Aonde tem umas brancas ali? Pega ali atrás uma ali, Charles. Abre ali. Tu olha no zoopor e mostra para nós. Abre ali. Tem aqui. O vermelho ou branco? Esse aqui, ó. O branquinho. O branquinho. Não foi tanto peixe também. Olha o tamanho dessa branca. Pega ali. Mostra aqui, Charles. Aqui, ó. Olha o tamanho da branca, Charles. Aqui, ó. Na linha ou no caniço? Na... 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 Carretilha. Na carretilha. No caniço não pegou. Mas não pegamos nada, cara. É? Nada? Ô, eu vou dar um presente pra vocês. Eu acesso a você. Essa branca. Ah, seria o presente. Era um presente. É um presente do Charles. Porque eu, só eu como peixe em casa. É difícil. A mulher comer os peixes. É muito espinho, né? Mas em primeiro lugar é a diversão. É, é diversão. Depois é o peixe. E agora com o caiaque aqui, eu tô conseguindo desbravar um pouquinho. Eu vi quando tu foi comprar o caiaque lá da esposa. Ah, pensa na alegria, né? Teu amigo André foi lá buscar lá, né? Ele nós pesquemos aqui. Depois que eu comprei o caiaque, nós fizemos um vídeo aqui, né? A gente veio aqui nesse lugar hoje. É? Porque eu acompanho todos os vídeos. É? Porque a gente veio da outra vez onde tu foi acampar. Ah, sim. A gente veio em dezembro nas férias, mas os colegas trabalham. Tu viu que nós pegamos, o André pegou uma carpa muito grande ali. Eu vi. Porque é muito longe ou é ali mesmo? É aqui, ó. Depois desses galhos ali, só que os galhos, aquele que aparece no vídeo, tá cheio. O rio hoje não aparece, mas é ali mesmo. É ali mesmo. Então não é muito longe. Eu achava que fosse muito pra cima. Não, é aqui, ó. Acho que dá uns 50 metros pra cima. Ah, eu tenho um motorzinho, mas eu antes fui ligar ele, deu uns vazamentos. Não dá nada, não. Vamos a remo, né? Quem gosta de mescava, é a remo mesmo, né? Que bom. Então tá, ó pessoal. Muito obrigado por acompanhar, ó. Vamos bater uma foto aí, Charles. Vamos. Bora. Vamos. 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 O salho já pegou o salho Está guardando o caiaque dele O salho está chegando aqui E vamos lá Amigos, encerrando mais uma aventura de pescaria do Gauchim Show de bola Fui na pescaria com o meu amigo Mike, lá de Caxias Como é que foi a pescaria, Charles? Foi top, foi top Foi um peixe grande aí Demorou, né? Fomos lá no Porto Batista Não deu, viemos para cá, né? Demorou um pouquinho e começou a bater os vitelos ali Os peixões grandões Feixe bom E me encontrei com mais amigos ali Show de bola Olha que pescaria top Show de bola, pessoal Até a próxima Show, valeu, Mike? Vou tirar, vou guardar as coisas aqui Cheguei um pouquinho mais depois dele Porque eu estava conversando com os amigos lá Vocês viram aí, né, pessoal? Pessoal, quero aproveitar e mandar um abraço a todos Todas as famílias que estão acompanhando o Gauchim aí Apoiando as aventuras E vai ter aventuras, se Deus quiser, para frente aí Mais aventuras E vão acompanhando aí Muito obrigado E vão se inscrevendo se não é inscrito Ativa o sininho para receber as notificações E vão acompanhando o Gauchim Um abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima aventura e pescaria do Gauchim Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau